O Vinícius falou, acaba que o caderno de erros é um resumo melhorado e mais eficaz, concorda? Concordo 100%. E aí que tá, vocês vão me ver, vocês me veem no YouTube, no Instagram, falando, não faça resumo, não faça resumo. Mas o caderno de erros é um resumo. Ô, Diogo, como assim e tal? Cada vez que eu falo a palavra resumo numa mídia social, 97% das pessoas vão pensar naquela coisa que o professor vai falando e você vai escrevendo, ou que você vai lendo o PDF e escrevendo, lendo o PDF e escrevendo. Pra 97% das pessoas resuma isso. E isso é ruim. Então eu já mando logo, não faça resumo. O caderno de erros é um tipo de resumo, mas é outra história. Como o Vinícius falou, é melhorado e eficaz. Por quê? Vou explicar a metodologia toda e você vai entender melhor onde que entra o caderno de erros. Diogo, quando é que eu faço o resumo então? Vamos lá, dá uma apanhada geral da metodologia. Você vai ler e vai revisar via questões. Por que que revisa via questões? Porque questões são um estudo ativo. Questões é um estudo ativo. Dica de português pra vocês. Então a gente revisa via questões. Favorece a memorização de longo prazo. É melhor do que reler resumo, qualquer coisa assim. E aí você vai fazendo isso. Lê aula, faz questões. Lê aula, faz questões. Lê aula, faz questões. Vai seguindo adiante. Vai ter detalhe que você vai esquecer. Vai ter coisa, detalhezinho bobinho ali que não vai entrar na sua cabeça. Coisa que você não vai entender completamente. Mas segue adiante. Por quê? Se você pegar e fizer assim, e ler a matéria inteira, eu te garanto que você vai estar acertando ali em torno de 70% das questões. Mais ou menos. Algumas pessoas, mais de 80%. O que isso significa? Significa que sem muito esforço, sem ficar escrevendo, sem ficar de nhenhenhen, perdendo muito tempo, você aprendeu 70% a 80% do assunto, da matéria. Não tem por que fazer o resumo naquele momento. Aí você já revisou a matéria inteira, tal, material inteiro. Beleza. Agora você vai pro site de questões. No site de questões, você vai ficar fazendo 15 questões de cada assunto. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, décimo, voltou pro primeiro, pro segundo. E você vai ficar assim, girando todos os assuntos, 15 questões de cada um. Pra sempre. Até você perecer com uma venta de idade. Agora sim, você tá fazendo as questões e você vai ver o que você tá errando. Lembra que você tá acertando 80% das questões? Você vai trabalhar sobre os 20% que você tá errando. Aí sim, você tá focando o seu esforço numa parte pequena do conteúdo e uma parte importante, que é a parte que você tá errando. Por isso que a gente deixa pra depois. Ana Paula falou, resumos perde muito tempo mesmo. Já ouvi falar até do resumo comprimido em uma folha só. Você conhece? Parece um mapa conceitual diferenciado. O que você acha disso? É tipo um mapa mental, né? Resumo também pode ser um nome... Lato Senso. Pode incluir mapa mental, flashcards, qualquer coisa que esteja selecionando pontos da matéria. É um resumo de uma forma mais geral. E aí esse resumo de uma página, um mapa conceitual, isso é um tipo de resumo. Beleza. Qual é o problema disso? Se você for basear suas revisões nisso, isso aí é um estudo passivo. A releitura é um estudo passivo. Então, se for a base da sua revisão, você tá fazendo revisões passivas e isso não é bom. Não vai te ajudar a memorizar mais. Diogo, mas o caderno de erros é um resumo. Então, ele é um estudo passivo? Sim. O caderno de erros é um estudo passivo. A diferença é que a gente tá pegando diversas informações espalhadas em 15 PDFs e colocando em um lugar só. Além disso, a gente tá trabalhando sobre 20% da matéria. Lembra que eu falei que é aquela parte mais importante? Que eu tô pequenininho no canto ali, já tinha até esquecido disso já. Você tá trabalhando sobre 20, 30% da matéria, tá botando as partes mais importantes no caderno de erros. Então, você tá comprimindo, você tá organizando. Uma das maiores vantagens do caderno de erros é organizar e simplificar as informações que são importantes pra você. Por isso que a gente faz, mesmo sendo um estudo passivo. Porém, você vai reler o caderno de erros de vez em quando. O que não estiver entrando na sua cabeça, você vai usar flashcards. Você vai jogar pra flashcards. O flashcard é um estudo ativo. É uma revisão ativa. Então, perceba que tem essas nuances aí pra compensar. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E saiba que este vídeo foi um pequeno trecho de uma das lives semanais que eu faço na comunidade Estudo Completo. Uma comunidade de concurseiro pra concurseiro pra você trocar dicas e experiências. E onde você encontra também dezenas de vídeo-aulas sobre os mais diversos tópicos relacionados ao estudo pra concurso. Tudo, tudo incluso lá dentro. Clica no izinho aqui no alto ou no link na descrição pra saber um pouquinho mais como é que funciona a comunidade. Vai ser um prazer te receber lá. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.